Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo vídeo sobre o livro do Bento XVI sobre a infância de Jesus. Desde já, se você não é inscrito no canal, corre e se inscreve para não perder cada vídeo que vai ser lançado sempre aos domingos, às 18 horas, aqui no canal. Semana passada, o primeiro vídeo tratava sobre a genealogia de Jesus, trazida lá no Evangelho de Mateus, em seu início. E eu havia falado para vocês que o próximo vídeo seria agora sobre a genealogia de Lucas. Se você quiser dar uma olhada, inclusive vale muito a pena, essa genealogia se encontra no capítulo 3 do Evangelista Lucas, versículo 23 até o versículo 38. De cara, se você já leu a de Mateus, do capítulo 1, e comparar com a de Lucas, você vai ver muitas diferenças. Uma delas, por exemplo, é que lá em Mateus, começa lá de Abraão e vai seguindo, filiação por filiação, enquanto que aqui em Lucas, começa de Jesus, até chegar em Adão. Adão não aparece na genealogia de Mateus, mas Adão aparece na genealogia de Lucas. Em Mateus aparecem mulheres, inclusive no vídeo, eu expliquei muito sobre isso, então eu vou deixar aqui, ou aqui em cima, ou desse outro lado aqui, um card apontando este vídeo, para que você possa assistir na íntegra. Lá a gente viu uma teologia sobre aquelas mulheres muito, mas muito, mas muito bonita. Agora em Lucas não tem mulheres, só aparece o nome dos homens. Ademais, tem um detalhe importante. Por exemplo, vamos lá em Mateus, só para a gente dar uma olhada. Mateus, capítulo 1, versículo 16, diz que Jacó gerou José, o esposo de Maria. Mas quando eu vou lá em Lucas, capítulo 3, diz assim, Ao iniciar o ministério, versículo 23, Jesus tinha mais ou menos 30 anos, e era, conforme se supunha, filho de José, filho de Eli. Então, lá em Mateus, Jacó é o pai de José, aqui em Lucas, Eli, que é o pai de José. E aí você vai começar a se perguntar, que é uma pergunta bem natural de fazermos, Por que tem essa discrepância? Quem é que está certo? Ora, eu já quero começar a te explicar uma coisa. Nós temos o costume de olhar para os evangelhos como se eles fossem um livro de história, onde tudo tem que estar coerente, nada pode estar equivocado, datações corretas, cidades corretas, informações sempre ao pé da letra. Porém, eu preciso te comunicar que o evangelho, ele tem uma proposta teológica. Isto é, ele tem algo a nos falar sobre Deus, sobre Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos nos perguntar aqui. A grande proposta, tanto Mateus coloca isso, como Lucas coloca, para dizer que Jesus foi uma pessoa histórica, ele viveu mesmo. Ele tem um pai, ele tem um avô, e assim por diante, não importa qual é o nome, tá bom? Uma outra coisa importante, que eu também preciso colocar para você, e que inclusive Bento XVI menciona, é que o capítulo 3 é dito que é a preparação do ministério público de Jesus. Inclusive, termina essa preparação no início do capítulo 4, com o relato da tentação de Jesus. E a grande pergunta é por que então Lucas coloca a genealogia dentro desta preparação ministerial? É simples. Lucas deseja dar a Jesus credibilidade. Ou seja, dizer, olha, ele é alguém confiável, ele é descendente desse povo aqui, e assim por diante. Mas aí, eu quero dizer uma coisa para você, bem importante. Enquanto Mateus, como eu já falei, vai lá do início da Bíblia até Jesus, aqui em vértice, só que se nós contarmos a quantidade de nomes que Lucas coloca, tem uma quantidade de 76 nomes. Alguns vão contar como 77. Geralmente é 76, mas um que é Jesus. Por que esse número é importante? 77 é 11 vezes 7. Ok? E além disso, o que a gente pode refletir? Segundo o esquema apocalíptico, onde a gente vai ver relatos sobre isso, por exemplo, lá no profeta Daniel, o mundo era dividido em 11 períodos até chegar ao fim. O fim do mundo, a plenitude dos tempos, chegaria após 11 períodos. E aí o que acontece? A gente vê aqui 11 vezes 7, ou seja, 11 períodos, cada um com 7 gerações. E 7 é um número perfeito, é um número completo. Logo, se passou aqueles 11 períodos com 7 gerações fechadinhas, então a gente poderia concluir que Cristo é aquele no qual está a plenitude dos tempos. Isso é uma teologia lá de Gálatas, capítulo 4. Plenitude dos tempos é para dizer que chegou o tempo certo. É o tempo previsto. Aquele a qual se aguardava, aquele que era o Messias esperado. E aí, eu quero mencionar uma coisa para você. Você que acompanhou o vídeo passado, Eu falava muito sobre Jesus ser descendente de Davi e descendente de Abraão. Lá naquele vídeo eu expliquei toda a teologia, não foi? Mas aqui não aparece muito Abraão e Davi. Se observarmos, no final das contas, diz que Jesus acaba sendo descendente de Adão. Não é isso? Então, o que é importante a gente perceber aqui? Jesus agora chegou a plenitude dos tempos dele, então Jesus é o novo Adão. Jesus também, uma vez que ele é descendente de Adão, nele ele assume o pecado de toda a humanidade. Adão representa esse todo. Toda a humanidade. E é importante, inclusive eu trouxe aqui uma citação de Santo Irineu, que o próprio Bento XVI menciona. Ele une todos. Recapitula em si, a partir de Adão, todos. Toda a humanidade. É redimida em Jesus Cristo. É esse o grande objetivo da genealogia de São Lucas. Gostou de perceber a diferença entre a genealogia de Mateus e entre a genealogia de Lucas? Deixa aqui nos comentários. Estou curioso para perceber o que você vai pensar, tá bom? Mas antes de finalizar o vídeo, seguindo aí no padrão do livro, como eu disse a você, o nosso foco é estudar o livro. Então, vou ser fiel que o livro menciona. O próprio Bento XVI vem comentar um pouco de o que João faz no início do seu evangelho. Marcos não menciona a infância de Cristo, mas João menciona alguns detalhes lá no seu prólogo do capítulo 1. E eu quero mencionar com vocês o trecho do capítulo 1 de João, versículo 14. Nós costumamos dizer no Ângelos, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A melhor tradução para este versículo não é essa. Seria assim. E o verbo se fez carne e armou sua tenda entre nós. É isso que quer dizer na versão grega. E para a gente poder entender essa expressão, armou sua tenda entre nós, nós teríamos que voltar lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento existia a chamada tenda da reunião, local esse a qual Deus se manifestava. A sua nuvem aparecia ali e Deus se manifestava para o seu povo. A mesma coisa, então, acontece agora em Jesus Cristo. Em resumo, Jesus é a própria manifestação de Deus. Jesus é o próprio Deus. É isso que nós estamos querendo dizer dentro dessa conotação de João, capítulo, versículo 14. Então, é muito interessante. Eu quero que você possa compreender isso. Às vezes, a gente não entende esses relatos do início da vida de Cristo, mas aqui estão essas figuras para a gente. E eu trago uma reflexão final dentro daquilo que o próprio Papa Emérito Bento XVI coloca em seu livro. E a nossa genealogia? Se a gente puder observar um pouquinho, em Jesus Cristo acontece um rompimento. Jesus Cristo rompe uma realidade anterior, que é vivenciada, né? Porque ele não é filho de José como deveria ser. Ele é filho apenas de Maria. Tem uma intervenção divina na história. Então, existe um rompimento para chegar, então, a uma nova humanidade. E em nós? Como é que acontece esse rompimento, né? Acontece porque nós somos renascidos em Cristo. É interessante que esse vídeo vai ao ar justamente na festa do batismo de Jesus, né? O batismo do Senhor dentro da liturgia. O nosso batismo, em nosso batismo, existe esse rompimento. Nós, agora, passamos de criaturas para sermos filhos de Deus. Você que está assistindo esse vídeo, você é filho de Deus. E, portanto, nós também passamos por esse rompimento. E o grande convite que Deus faz a mim e a você é que nós possamos ajudar na construção do reino de Deus. Por isso, que Deus te abençoe. Semana que vem, no domingo, vai ao ar mais um vídeo dessas séries. Dessa série, né? Em relação ao livro de Bento XVI. E já vou mencionando para você o que é que nós vamos ver. Preste atenção. Nós vamos focar no nascimento de João Batista. Tudo isso pela ótica do Evangelista São Lucas. Então, você não pode perder, hein? Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Curta o vídeo. E, se possível, deixe o seu comentário aqui também. Até lá, uma santa e abençoada semana para ti.